Então, a gente começa agora, e seguindo aqui uma sorteira, a gente vai começar com o Brum, do jornal Tribuna do Norte, de Natal, que é o segundo prêmio Herzog que ele ganha, o primeiro foi em 2016, com a charge Monstro, e o segundo agora com Marquinha, e são desenhos poderosos, porque eles aparentam desenhos infantos juvenis, mas eles têm uma força muito grande. Então, o que eu queria saber é a origem desse estilo, de onde vem essa inspiração que você tem, e duas questões que para mim são fundamentais, é que esse é o quarto prêmio consecutivo vencido por um chardista do Nordeste. E até que ponto essa luta do nordestino também influencia nesse trabalho? Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, com relação à inspiração, de onde vem isso? A inspiração vem do... De eu ser uma criatura meio que inconformada, você está entendendo? Eu tenho essa consciência que eu sou um cara inconformado, então eu não sei ficar quieto. E a melhor forma que eu sei me expressar é através do rabisco, tanto que para falar você vai ver que às vezes eu caguejo e tal, coisa totalmente diferente do traço. Então, desde moleque, a minha forma de me expressar era através dos desenhos, e que bom que isso acabou virando minha profissão mesmo, entendeu? Juntei o inconformismo com o traço e acabei virando chargista. Com relação ao tema, ao estilo, o estilo foi o que eu falei da última vez que eu estive aqui. É um estilo que eu até considero meio infantil, o meu estilo. Tanto que eu parei até de pintar. Se vocês forem ver, tem uma diferença das minhas chases daquela época para hoje. Hoje em dia é toda só no traço, eu pinto só um detalhezinho ou outro, com o medo mesmo de infantilizar o meu trabalho. E, com relação ao tema, é um tema porriqueiro, entendeu? Não sei quem não viu a charge, é sobre racismo. É uma menininha negra falando com a mãe que ela tem a mesma marquinha que ela, é um alvo no peito. E é um tema que... Não vou falar que é um tema que apareceu na redação, porque racismo, todo dia tem racismo. Na redação. Isso aí não é a aparecer hoje. Porém, nesse dia, foi feita uma pesquisa que falava que, entre os jovens, quem mais era assassinado eram mulheres negras. Daí veio aquela ideia de dizer que, infelizmente, as mulheres negras já nascem marcadas para esse tipo de violência. E foi. Sentei lá, driblei um pouco lá o que você falou, às vezes você tem que driblar o editor, porque redação, o chargista na redação, a pessoa, parece que fica aquele monte de diabinho assim, política, política, política. Só quer que você faça política. Parece que não existe mais nada no mundo, só existe política. Então, você enfiar ali um tema que foge um pouco disso, falar do cotidiano, falar de direitos humanos, você tem que dar uma certa driblada lá no editor. Então, a gente vai passar para a Daniela Soares. A Daniela é da categoria áudio da Rádio Nacional do EBC. Tudo bem, Daniela? Seja superbem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pois é. Bom, em relação ao seu trabalho, eu queria que você falasse dos bastidores, como é que você fez, quais são os problemas que você enfrentou e quais são os detalhes que você pode contar para a gente da execução da matéria que não está publicada. Eu recebi menção honrosa na categoria áudio com a série Mulheres no Cárcere. Eram três matérias sobre... O gancho era o aumento da população carcerária feminina. Pouco se dá voz às mulheres presas. Muito se fala da população carcerária masculina, mas pouco se fala das mulheres que também estão privadas de liberdade. E o principal desafio, eu acho que é o que todo mundo passa, os fotógrafos, os chargistas, os jornalistas, é o tempo. Porque eu trabalho na cobertura política, eu trabalho setorista do Palácio do Planalto. Então, conciliar a cobertura política com um tema que, nesse caso, me dava muito mais prazer para fazer, era muito complicado. Foram, acho que, umas três semanas de produção, de contato e produção, entrevistas, até, de fato, as matérias ficarem prontas. Você fala três semanas, foi fácil? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, primeiro, a falta até de fontes, porque poucas pessoas falam especificamente sobre mulheres presas. Eu estava conversando com a Mariana e é uma área ainda pouco descoberta, mas é uma área que também me causa muita... Falar sobre isso, me dá muita satisfação, porque o meu trabalho de conclusão de curso, desde a época da graduação, foi sobre o direito à informação nas penitenciárias. Então, desde então, eu gosto muito desse tema. E, a partir de um levantamento do DPEM, a gente pensou a pauta e fomos atrás para essa produção dar certo, é um passo de formiguinha ali. O fato de você ser uma repórter mulher facilitou ou não? Não tem nada a ver. Acho que, nesse caso, facilitou, sim, porque elas, comigo, tinham abertura para falar sobre até intimidades. Como você lava a sua roupa dentro da prisão? Como você lava a roupa? Eu conversei com internas que tiveram filhos, ou tiveram um filho no hospital, enquanto estavam presas, ou o bebezinho tinha dois meses de vida e aí o filho ficou até os seis meses com elas na prisão. E, para falar de intimidades mesmo, como é que você lava a calcinha, como é que você lava a roupa do bebê, como é que você dá o banho de sol no bebê, porque o bebê precisa disso, amamentação, detalhes e intimidades que, acredito, por ser mulher, isso foi mais fácil conduzir. Vamos passar agora para o Gilmar, da Rádio Pião Brasil. É muito interessante, assim, tem várias questões, o processo da charge, a charge lembra muito a capa de revista americana, então, assim, dentro desse processo, o fato de estar lembrando um outro veículo, se isso tem... os prós e os contras disso daí, dessa questão, e aí vou emendar uma terceira pergunta, que é sobre a Rádio Pião, que é interessante que ela é um meio das centrais sindicais, e eu vi as charges no Instagram, ele publica as charges no Instagram, então, eu queria que você falasse desse processo, da semelhança, da lembrança de ser de um veículo estrangeiro, e a questão de como funciona a Rádio Pião. Então, assim, depois que eu trabalhei para vários jornais, vi jornal nascer e morrer, tudo de casa, Jornal do Brasil, fazendo tiras de humor, charges, ilustrações, para agência-estado, quer dizer, eu tenho 53 anos, então, eu tenho 30 e tal lá de imprensa trabalhando. Comecei na imprensa sindical, lá nos Metalúrgicos São Bernardo, todos os sindicatos do ABC Paulista, onde eu moro, já trabalhei, então, minha formação política, cartunística e jornalística é da imprensa sindical, onde eu trabalhei, e aprendi muito sobre direitos humanos, direitos sociais e tudo mais. Então, eu vi jornais, nasci e morri. Hoje, alguns respiram por aparelhos, o teu, por exemplo, deve... E aí eu não tenho mais espaço. O que eu vendo hoje de trabalho é para livro didático, porque eu tenho uma coleção enorme de charges e tiras, que elas estão disponíveis, um grande arquivo, se eu perder aquele arquivo, eu perco tudo. e aí as editoras compram esse material para poder publicar em livros de literatura, de gramática, etc. E o único jornal que eu trabalho hoje é o jornal da OAB, e o jornal Rádio Pião Brasil, que é um jornal virtual, não é papel, Rádio Pião Brasil. E é esse jornal que eu consigo publicar as minhas charges, fora o Instagram, que é a minha grande ferramenta de comunicação com as pessoas hoje, para poder... Eu me senti útil nesse momento. Então, eu faço meio que independente da maioria das charges e publico no Instagram, que tem um feedback impressionante. Então, eu estou no momento de estudar essa coisa de comunicação. Como é que é? Quando eu trabalhava em jornal impresso, eu não tinha feedback de leitor. Você fica na escura, você só tem o feedback do seu editor. Ah, não está bom isso aqui, vamos respeitar aquilo, isso aqui lá, blá, 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 você não faz nada. Então, eu, por exemplo, tinha uma opinião, Bruno, que a gente, os chargistas brasileiros não faziam charge. Eu acho até que hoje não fazem charge. Eles ficavam meio olhando assim, como não fazem, gente? Faz charge. Não acho que faz charge. Charge na essência da charge. Não faz. Ele faz no espaço da charge uma ilustração conforme a linha política e econômica da empresa que ele trabalha. Muita charge que você tenta fazer é riscada, quer dizer, porque você tem que respeitar uma série de regras econômicas e políticas que é a linha que aquele dono daquele jornal defende e tal. Então, eu descobri no Instagram, no Instagram ultimamente nas minhas páginas do Twitter, que eu sou livre para fazer exatamente a charge que eu quero fazer e é bater forte e causar impacto até. E aí, por conta disso, nesse momento político, cara, é muita porrada. É porrada para cacete, é ameaça até do presidente do partido, que me elogia muito, mas são coisas veladas, que falam, porra, você está difamando, mas não estou fazendo fake news, é tudo com base nas informações que eu tenho e tenho liberdade para fazer isso, pelo menos por enquanto. Vamos passar agora para Mauro Pimentel, fotografia. Mauro, o teu trabalho, que foi distribuído pela agência France Press, é Guerra na Porta de Casa, uma cena muito comum no Rio, com as forças armadas ocupando favelas, nos últimos anos isso tem sido comum em várias ocasiões, e um menino passando, carregando bolsas de compras, essas coisas assim, Guerra na Porta de Casa. Diante de uma situação como no Rio, em que essas imagens se repetem com frequência, infelizmente, qual é o papel da fotografia para poder tentar transformar essa realidade? Oi, bom dia. Bom dia, não, boa tarde já. Olha, acho que o Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado na Zona São Gonçalo e cresci na Zona Oeste, em Jacarepaguá, e a realidade daquele menino naquela foto foi a minha realidade. Eu vi isso, eu já carreguei a sacola. eu acho que a fotografia tem que estar o tempo todo alertando, chamando a atenção, tentando puxar de novo para debater. Aquilo vai acontecer e talvez vai acontecer muito pior se não tiver nenhum jornalista ali para estar ali mostrando aquela realidade. Toda essa conjuntura no momento política, acho que eu estava falando com alguns alunos ali fora que todo esse medo que está todo mundo preocupado, o que vai acontecer, o que vai ser, se eu vou poder continuar atuando como jornalista livremente a partir de 1º de janeiro ou não, toda essa limitação já existe nas favelas. Você já é proibido, você já é barrado há muito tempo. Por exemplo, aquela foto foi feita durante uma guerra de facções que teve na Rocinha em 2017, no final do ano. eu fiquei acho que duas, três semanas indo quase todos os dias lá, acompanhando. Entrava às seis da manhã e ficava até acabar a luz, que de noite também não dá mais para fazer mais nada. E era uma coisa meio de formiguinha, todo dia tentar entrar em algum lugar novo, ao mesmo tempo você tem uma relação militar ali, as Forças Armadas entraram e tomaram a favela toda. A questão era essa. Eram duas facções brigando e as Forças Armadas entraram no meio para apaziguar a briga. Você tinha que entrar todo dia ali para tentar mostrar o tiro, a guerra, não era tão importante. Era muito mais... Essa questão não só do jornalista que trabalha no Fio da Navalha, como a gente trabalha, quem cobre hard news, mas também quem são os defensores de direitos humanos que estão em constantes ameaças. A Mariana Fabre, da TV Brasil, que é vencedora na categoria vídeo, eu acho que você pode explicar bem para a gente qual é a dificuldade que você teve de fazer essa matéria e qual a importância dela para a gente nunca esquecer as coisas que estão acontecendo, principalmente, eu falo da questão do Rio de Janeiro, o assassinato da vereadora Marielle. Boa tarde, pessoal. Quem está aqui comigo também é o Marcelo, que é o que fez a parte da Marielle, especificamente aqui no Rio, lá no Rio. Bom, as dificuldades acho que são algumas. Depois do assassinato da Marielle, a gente optou por fazer, a gente acabou fazendo essa reportagem, mas a gente também identificou lá naquele momento já como ela também foi vítima de fake news e essa tentativa, isso já existia naquela época, a gente identificou que era necessário fazer até uma questão didática, de explicar o que são direitos humanos e o que fazem os defensores de direitos humanos e qual a importância do trabalho deles para garantir direitos que são essenciais para todos nós. então eu acho que algumas das dificuldades foram... A gente teve um trabalho exaustivo de produção para identificar em vários relatórios de várias ONGs, entidades internacionais, nacionais, que atuam na defesa, na proteção dos defensores, para identificar os locais em que tem mais defensores sendo ameaçados e sendo assassinados no país. A gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade histórica e crônica no país também, mas o assassinato da Marielle trouxe luz para um assunto que antes estava restrito ao campo e invisível para a maioria das pessoas, até por isso que o caso da Marielle teve essa repercussão tão grande internacional também, por ela ter essa visibilidade. A gente ouviu de várias entidades de proteção que eles tinham que repensar a forma de fazer a proteção desses defensores, porque, até então, tinha-se a ideia de que, se você der visibilidade para o caso, para o que ele está defendendo, dizendo que ele está sendo ameaçado, aí ele não vai ser assassinado, porque a gente está, olha, a gente foi ali, a imprensa foi ali, e o caso da Marielle foi o extremo oposto disso, ela estava nos holofotes e isso não impediu que ela fosse assassinada. Então, acho que o processo foi esse, muito de a gente falar com todas as entidades, CPT, ONGs internacionais, para levantar os locais. Como a gente, ali no Caminhos da Reportagem da TV Brasil, também da EBC, a gente já tinha feito, em anos anteriores, duas edições do Caminhos da Reportagem sobre defensores de direitos humanos também, então a gente já tinha esse histórico de casos como Chico Mendes, Dorothy Steng, Margarida Alves e vários outros. E a gente, então, fez esse trabalho de explicar o que são direitos humanos, explicar o que são os defensores e mostrar esse histórico no país. E até a gente traz no programa um caso de um defensor que a gente entrevistou num programa anterior, acho que em 2016, que estava sendo ameaçado e foi assassinado em 2017. Bom, a gente vai continuar a conversa aqui com o vencedor da categoria de multimídia, o NE10, o Portal do Sistema do Jornal do Comércio, a Juliana de Melo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse trabalho do Uma por Uma, que vocês já fizeram um trabalho que eu particularmente acho belíssimo, feito por um coletivo de jornalistas mulheres. A gente denominou o coletivo de coletiva. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é a produção desse tipo de matéria e vocês tiveram alguma inspiração no P-Bound Count também? Sim, sim, mas não. Sim e não. Ótimo. Então, conta tudo direitinho desde o início. Vai. A gente não apenas está contabilizando as vítimas. O contar para a gente tem três sentidos. O contabilizar, o contar as histórias e o contar uma com a outra nos termos de participação. Então, esse projeto, Uma por Uma, ele é multimídia. Ele envolve os quatro veículos do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, lá de Pernambuco, que é o portal NE10, que eu faço parte, o Jornal do Comércio, a TV Jornal e a Rádio Jornal. E, assim, a missão desse projeto, que é de duração de um ano, começou no início do ano e a gente vai até janeiro do próximo ano, é contabilizar e contar as histórias de todas as mulheres assassinadas em Pernambuco neste ano de 2018. Lógico que o foco que a gente dá sempre nas matérias são aqueles casos de feminicídio, mas até para a gente comparar, a gente chegou à conclusão que a gente teria que contar todas as histórias. E a gente foi ficando surpreendida a cada história, porque, na verdade, o que a gente dá em hard news, no dia a dia, morreu uma mulher, morreu outra mulher e morre todo dia, e há ligação com tráfico, é não sei o quê. E, no hard news, essas histórias se perdem. E, quando a gente vai avaliar e investigar, hoje, amanhã, depois, todo mês, a gente liga para os delegados, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, e a gente vê que as histórias mudam e quase sempre mudam para essa vertente do feminicídio. Hoje, em Pernambuco, o feminicídio já é a principal causa de morte de mulheres. É superior, por exemplo, ao tráfico de drogas, à ligação direta com o tráfico. Então, assim, são índices realmente muito impactantes. E, para fazer esse trabalho de longa duração, que começou em janeiro, e vai até janeiro também, a gente contabilizando em dezembro, a gente está com a equipe de 30 mulheres do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E é um esforço, é uma se ajudando mesmo, a gente dar as mãos, porque seria impossível fazer esse trabalho de outra forma.